Todo esse pessoal é vencedor. Aqui estão reunidos coordenadores, professores, diretores de escolas públicas e privadas que se inscreveram no prêmio Sebrae de Educação Empreendedora. Todos ansiosos para conhecer os premiados que concorrem em quatro categorias. Ensino fundamental, médio, técnico e superior. A educação empreendedora para jovens tem sido estimulada pelo Conselho de Sebrae São Paulo e pela diretoria e tem se tornado uma das grandes iniciativas do Sebrae, tanto em São Paulo quanto em todo o Brasil. É muito importante trabalhar características de comportamento empreendedor nos jovens. Isso significa desenvolver habilidades socioemocionais, como lidar com riscos, fazer planejamento, habilidades de cooperação, de colaboração, de trabalho em equipe, de obtenção de resultados. Isso tudo vai ajudar essa garotada a desvencilhar os caminhos do futuro. O prêmio mostra a preocupação da diretoria do Sebrae com o futuro do país. É o empreendedorismo nas escolas como alternativa para a vida. Nós estamos desenvolvendo parcerias com o Estado, com os municípios, para que essa oportunidade já seja oferecida dentro das escolas públicas também, iniciando-se lá no ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio e na universidades. Para incrementar essa cerimônia, eles receberam ainda de presente uma palestra motivacional. Érica Stankolovic, doutora em psicanálise e tenente da Força Aérea Brasileira. Exemplo de superação e perseverança. Vale anotar aí que até de um coma ela já saiu. Eu digo o seguinte, que a educação empreendedora, ela vem para quebrar paradigmas, porque o empreendedorismo, ele abre leque de mentalidade, ele abre possibilidades. Então sempre a pessoa vai ter plano A, plano B, plano C, plano D. E isso fortalece tanto os profissionais de cada escola, de cada instituição, como de cada segmento, tanto da educação infantil até a universidade. Aqui estão nove premiados da etapa estadual ciclo 2018. É uma emoção muito grande participar do prêmio SEBRAE de educação. Eu inscrevi o projeto da minha escola, que foi em 2018, né? Meus alunos do nono ano participaram da Feira do Jovem Empreendedor, onde nós desenvolvemos características empreendedoras através das atividades que eles realizaram em sala de aula. Eles foram escolhidos para representar a escola, eles são de um distrito rural de São José dos Campos, e desenvolveram um aplicativo de turismo. É um projeto simples, é um projeto em que, nos três primeiros bimestres, a gente ensina os fundamentos do empreendedorismo para os alunos do ensino médio. E no último bimestre, a gente tenta aplicar na prática aqueles conceitos. E aí a gente se utiliza da Cantina Solidária, que é um projeto onde os alunos podem aplicar aquilo que eles aprenderam no decorrer do ano, e podem, então, se incentivar no início, assim, do empreendedorismo. E a Cantina funciona de uma forma em que os próprios alunos podem ir até lá e pegar aquilo que eles querem, e funciona no alto atendimento. O Sebrae trabalha na educação empreendedora desde os anos 90. E a gente vem aprimorando esse trabalho, porque o Sebrae acredita que qualquer possibilidade que a gente tenha de mudança e de transformação dentro do nosso país vai ocorrer através dessas crianças. Então, nada melhor do que a gente incentivar para que elas possam ter comportamento e atitude empreendedora e, a partir daí, se tornar protagonista da sua história. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto